Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, para o vídeo de hoje eu trago informação a respeito do que todo mundo quer saber, cara. Todo vídeo que eu estou postando desde quando eu falei disso, a galera está comentando aí, tem novidade, tem alguma novidade, falaram alguma coisa, a Sony falou, resolveu, o que deu sobre o ataque hacker a PSN. Milhões de contas sendo roubradas e espalhadas a ser vendidas por cybercriminosos, etc, etc. Eu vou explicar e passar o que a gente teve aí, porque hoje é o dia que os hackers tinham falado que ia fazer o alvoroço. Inclusive, eu já tive um relato aqui agora logo de cara, né, que eu não sei se tem a ver, mas a gente vai passar para vocês e vamos passar as informações. Antes de começar, clicar aqui embaixo no gostei, que saiu do demais o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações que o YouTube não manda os novos para vocês, hein, galera. São vídeos aqui no canal todos os dias. Se inscreve e ativa o sino para não perder os vídeos, hein, são vídeos todos os dias. Pois bem, galera, PSN fora do ar está previsto talvez hoje. Esse vídeo está saindo na parte da tarde, eu estou gravando esse vídeo um pouco mais cedo, algo de meio dia e meio. E eu recebi essa print de um maninho lá no Instagram, que está aparecendo o seguinte, Não é possível conectar o servidor dentro do limite de tempo. E ele falando que a internet estava normal, testou e apareceu esse erro, NW102.636.8, né. Falando que a press network ou o servidor de provedor do serviço está extremamente ocupado. Uma mensagem, um erro meio estranho diretamente. Sinceramente, eu não sei se tem a ver com o que está sendo para ser acontecido hoje. Por que eu estou falando para ser acontecido hoje? Porque quem não sabe, cara, a Sony teve um ataque hacker, que virou um alvoroço nesses últimos dias aí, a gente trouxe vídeo falando sobre, que um grupo hacker chamado Ransomed, Ransomed.vc, disse e alegou que tem todo o sistema da Sony em mãos. Exato. Todos os dados de milhões de contas, porque, tipo, dependendo da sua conta, com certeza deve ter feito outras. Então, juntando tudo, são algo que pode chegar até 500 milhões de contas. Eles têm dados de todo mundo, né. E isso é muito preocupante quando eu fiz o vídeo falando sobre isso, porque muita gente ficou preocupada. Pô, cara, quantas milhões de pessoas, quantas milhares de pessoas que assistem o canal, por exemplo, que está preocupada com a sua própria conta. Um monte de gente investiu muito dinheiro dentro da conta em muitos jogos. Tem gente que gastou 20, 30 mil contas numa conta de tanto jogo ao longo de vários anos, 2, 3 mil, sei lá. Tem a conta como um progresso de a longos anos, uma conta ali com jogatina. Então, todo mundo preocupa, e eu entendo realmente. Isso não é algo de a gente ficar de boa. É preocupante de verdade. Um grupo vim falar que está com um sistema da Sony na mão. Aqui ou tudo, e eles têm. E vão vender. O que preocupa é o seguinte, hoje é dia 28. E o que é dia 28 hoje? É o dia que eles falaram que se eles não tivessem conseguido vender todos os dados para cybercriminosos, qualquer um aleatório da web que queira usar arquivos específicos da Sony que eles conseguiram do servidor, se eles não conseguissem vender, eles iam soltar tudo e, pelo fato, além disso, tirar até, talvez, a PSN fora do ar. Cara, olha o nível. Igual eu estou falando, no momento que eu gravei esse vídeo aqui, medi pouco ainda, a PSN está funcionando. Apesar de ter esse erro estranho que um maninho me mandou aí, esse daqui, não sei se tem a ver. Sinceramente, não sei. Que, às vezes, pode ser que ele já esteja afetando o sistema ali. Não sei se tem a ver. Mas, pelo menos, a PSN, por base, ela está funcionando. Estão funcionando, dependente desse erro aí. Porque, hoje mesmo, eu fiquei jogando até 4 horas da manhã, né? Apesar que, se eles começarem hoje agora na parte da tarde ou da noite, não sei, isso começou a parecer muito estranho, tá? E o que mais assusta é o seguinte, cara. A Sony, mano. A Sony. Vocês perguntam, e a Sony não falou nada? A Sony, ela deu um parecer bem vago nesses dias agora, que falou o seguinte, atualmente estamos investigando a situação e não temos mais comentários para adicionar no momento. Ou seja, nem eles sabem ao certo, estavam investigando. E hoje é o dia 28, que é o dia que o Zaka tinha falado se não tivesse conseguido vender os arquivos até para a própria Sony. Porque, cara, os caras fazem na maldade. Eles vão ali, hackeiam o sistema da Sony. E eles querem vender para a própria Sony mesmo. Tipo assim, ou paga, ou a gente solta tudo aí. Dados de milhões de pessoas e os cambau. Aí a Sony está investigando e até agora, hoje é dia 28, a Sony não falou nada. E eu acho que, na minha opinião, ela nem deve falar. Porque o dela está na reta. Se tiver alguma coisa grave, além do que a gente já sabe, por fora, a Sony vai evitar o março de falar isso aí. E vai tentar resolver isso na cerdina. Porque para ela isso vai dar um grande problema. Imagina o prejuízo. Não, a gente não fala só dela, como da gente que é jogador. Porque a gente é usuário de Playstation. A gente tem a nossa conta no Playstation. Quantas pessoas não têm conta com um monte de coisa ali? É coisa que tem que ter segurança. A gente confia numa empresa. A gente confia numa plataforma, que é o caso da Sony. Para eles pôr a nossa conta em segurança. E os caras, o que eles assustam a gente, os hackers, esse raço à média aí. É que eles disseram que tem dados de todo mundo. Aí muita gente pergunta aqui nos vídeos. O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Já que isso está acontecendo, a PSN está no ar. Mas se os caras tiveram acesso, é o seguinte, cara. Segundo as informações do Rastomédia, que esse grupo hacker que acessou o sistema da Sony, pegou tudo, todos os dados. Eles não tiraram a PSN do ar. Eles tiveram a intenção de roubar os dados. De milhões de pessoas. E se eles já fizeram isso como eles alegaram, não adianta a gente tentar, infelizmente, ir lá e mudar a senha de conta. Alterar isso por verificação em segunda etapa. Não vai adiantar. Eles já tiveram acesso a tudo, cara. Simplesmente você mudar não vai resolver, porque eles já tiveram acesso. Entendeu? O que eles vão fazer? O que a gente disse. Eles querem vender. Porque eles fizeram isso por um motivo. Isso aqui, dinheiro. Hackearam, pegaram, pra vender pra própria Sony, pra deixar tudo no jeito que tava. Se é que é confiável, né? Porque, mano, na altura do campeonato, um grupo faz um negócio desse. Pede dinheiro pra empresa, ó, paga aí. Ou senão a gente vai jogar tudo na internet. Às vezes a empresa paga e eles ainda jogam do mesmo jeito. Não dá pra confiar, cara. Quem faz esse tipo de maldade, hackers, dá maldade, igual esse no caso. Eu não sei nem se a Sony pagaria isso daí, porque não dá pra confiar. O tipo de gente, o tipo de pessoa que tá fazendo esse tipo de atrocidade, basicamente. Então as nossas coisas estão em perigo? Realmente. Né? Infelizmente. Eu espero de verdade. Eu espero de verdade que a Sony resolva isso o quanto antes, cara. Porque hoje é o dia 28 que eles ameaçaram afetar o sistema. Vem uma print de uma aninha aí agora. Sobre esse erro que eu nunca nem vi na minha vida. Eu não sei se tem a ver. E além de hoje ser o dia 28. Ele mandou isso hoje. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. No celular aqui, ó. Aqui. Essa mesma print que eu botei aí, tá vendo? Tá ligado? Complicado. E o que nos preocupa, além das nossas coisas em risco no Playstation, o que nos preocupa é que hoje, se às vezes os hackers não tiverem conseguido o que eles queriam, né, por exemplo, é eles virem fazer uma... igual, afetar o sistema da PSN completamente. Ao que nos lembra o que aconteceu no Play 3 lá em 2011. Que a PSN ficou quase um mês fora do ar. E se eles não fizerem isso? Se eles tiveram total acesso ao sistema, na teoria, eles talvez conseguiriam tirar a PSN do ar. Já pensou a mesma coisa que aconteceu em 2011 acontecer agora com esse ataque? Porque se os caras estão fazendo a maldade, eles não querem o que conseguem. Vai imaginar o que eles têm a fazer. E se eles tiram a PSN do ar? Cara, isso vai dar um prejuízo pra Sony tremendo. E a gente não vai acessar nada que a gente tem. Isso seria o que aconteceria o quê? Ó, simplesmente a PSN fora do ar a gente não acessa jogos digitais, a gente não acessa a nossa conta, a gente não joga online, não acessa perfil, não acessa plus, nada. Simplesmente o console vai ficar como se fosse um console indigente. Só jogo mídia física, totalmente desconectado. E aí? Eu acho de verdade que a Sony tem que falar alguma coisa. Eu fiz um vídeo aqui pra dar os parecer. Hoje é dia 28. Vamos esperar ver se realmente acontece alguma coisa mesmo. Ou, claro, tomara que não. E tomara que a Sony tenha resolvido e esteja resolvendo isso um quanto antes. Porque a única resposta que ela deu foi essa resposta vaga aí, ó. Que estão investigando. Eu espero que eles estão investigando e resolvendo. Sinceramente, tá? E basicamente é isso. Segundo o grupo também, só pra complementar aqui, eles falaram que incluíram... Além do que eles tiveram acesso do sistema, eles conseguiram muita coisa. Além de várias contas, apresentações de PowerPoint. Mano, os caras conseguiram ter acesso a coisa dentro do sistema da Playstation, que é tipo, às vezes, coisa confidencial da empresa. Além disso. E também, diretórios com aproximadamente 6 mil arquivos confidenciais, dentre outros. Né? Meu Deus. Enfim. Complicado. Que vocês tenham a comentar, comenta aqui embaixo. Qualquer mais notícia, eu trago pra vocês que ir correndo, tá bom? Vídeo foi esse. Tamo junto a todos. Falou e fui. É nóis, galera.